Turnover ótima pra você fabricante que não tem onde expor os seus produtos. Você tem Turnover no Arouche e na João Cachoeira. Uma excelente vitrine pra você colocar o teu produto na cara do consumidor. E você, consumidor, comprar na Turnover, porque aqui você encontra uma variedade imensa em produtos, tá bom? Desde lingerie até brinquedo você encontra aqui. Venha só dar uma conferida o que tem nesse final de semana na Turnover da João Cachoeira. No stand número 11 você encontra esse conjunto com short e camiseta, tá bom? Várias cores, 5,490. Agora no stand número 21 você tem camisa em seda javanesa estampada por R$ 8,900 apenas. Tá barato, hein, gente? Aqui, meias masculinas. Você leva 6 pares e paga apenas 5 mil cruzeiros. Qual o número do stand? R$ 29,00. Não vai se enganar, hein? Aqui embaixo, roupa pra gurizada. Conjunto infantil de 2 até 12 anos no stand número 26 por R$ 2,990 apenas. A gente oferta o que não falta aqui na Turnover. Venha ver, olha só. Aqui você encontra sandálias no stand número 12, entre C, couro legítimo, tipo exportação, R$ 3.400 apenas. Vamos continuar com couro? Então vem aqui, ó. Tem cinto, ó. Olha só quantos modelos, quantas fivelas você encontra no stand número 18. Cintos a partir de mil cruzeiros. Você ouviu direito? Mil cruzeiros apenas. Agora, se o seu negócio é cálculos, vem aqui, ó. No stand número 30, você encontra essa agenda, é uma super agenda, que ela tem, inclusive, calculadora, tá bom? Por R$ 10.500. Camisetas super transadas, como essa daqui, ó. Tá vendo? Do Riders. Com a manga 3 quartos, meia malha, uma camiseta super bonita. No stand número 10, você paga apenas R$ 6,700. Olha que demais, gostou? Venha conferir aqui na Turnover nesse final de semana. Aqui, ó, no stand número 19, calça jeans, vários modelos. Dá uma olhada, ó. Que calça jeans campeã, gente. Apenas R$ 6,990. Olha só, uma calça jeans campeã pra você a R$ 6,990. Aqui, ó, chinelos com nozinho estampado. Dá uma olhada, que legal esse chinelo. Super fofinho, ó. Você paga apenas R$ 990 no stand número 27. É muito barato, é preço muito bom pra você aproveitar na Turnover. Olha só esse conjuntinho infantil, não é bonito? Gostou? Ele vem com a regatinha e também com a mini saia. Só R$ 6,900 no stand número 25. Tem muito mais coisa. Stand número 1, dá uma olhada só. Blusas e regata em linha. Dá uma olhada, olha que bonita. Vem ver, vem ver de perto, vem ver de perto. Gostou? Ó, botãozinho dourado. R$ 5,900. Tem mais um montão de modelos pra você conferir no stand número 1. Agora, se o seu negócio é calça. Essa calça aqui é de um tecido que eu não conhecia. É um tecido cricli. Sai só R$ 4,900 no stand número 6. Tem essa azul marinho e também bordô. Moda íntima, lingerie. Olha só. Lingerie, roupa de noite, roupa de praia, conjunto de praia. Dá uma olhada. Só R$ 4,000 cruzeiros no stand número 2. Gente, o conjunto, tá certo? R$ 4,000 cruzeiros. Tá bom? A partir de R$ 4,000 cruzeiros você compra um conjunto super legal pra você. Aqui ó, cerâmicas e cristais importados. Qual stand que eu encontro, Edgar? No stand número 13. Olha que demais, gente. Cada peça. Por exemplo, esse conjunto aqui com três tigelas refratário, tá bom? Apenas R$ 16,000 cruzeiros. Três peças, tá bom? No stand número 13. Peças e cerâmica importada e cristal importado. Turnover. A promoção vai até terça-feira. Esse final de semana tá funcionando até às seis da tarde pra te atender numa boa. Fica na João Cachoeira, 536 no Itaim. Telefone pra qualquer informação. 820-0268 e 829-7307. Turnover, uma ótima opção. Tem lanchonete, pode trazer a família. Uma ótima opção pra você que fabrica e não tem onde expor. E uma excelente opção pra você que quer consumir, quer comprar e encontrar num único lugar vários produtos à sua disposição. Dá um tempinho que eu já volto com mais Turnover.